Quero adicionar green screen de like e inscreva-se nos seus vídeos através do aplicativo KineMaster, mas não faz ideia de como fazer isso? Veja esse vídeo e aprenda como! Fala pessoal, aqui é o Jonathan Willis, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês a como adicionar essas green screens de like e inscreva-se utilizando o aplicativo KineMaster. Este vídeo é uma continuação daquele vídeo onde eu ensinei a fazer essas green screens, então se você não viu, clique no card e aprenda a fazer essas telas verdes para você poder utilizar nos seus vídeos. Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo? Então já estou aqui na tela do KineMaster e a primeira coisa que você precisará fazer é abrir um projeto na qual você quer adicionar essas telas verdes. No meu caso eu vou criar aqui um novo projeto apenas como exemplo, mas você pode já abrir um projeto pronto. Beleza, já estou aqui no meu vídeo e para você poder adicionar aquele botão de like e inscreva-se é bem simples. Basta você clicar aqui na opção de camada neste menu direito aqui do KineMaster e selecionar a opção de mídia. Lembrando que é importante que você selecione a opção de camada porque somente nessa opção será disponível a opção de fundo verde na versão gratuita deste aplicativo. Então selecionando a mídia você pode procurar aqui no navegador de mídia o seu botão de like e o seu botão de inscreva-se. No caso vou adicionar primeiro o botão aqui de like, irá aparecer assim quando você adicionar e a primeira coisa que você precisará fazer é redimensionar ele para você colocar aonde você quiser. No meu caso eu posso aumentar ou diminuir aqui, posso rotacionar também se eu quiser e posso movimentar para a posição que eu quiser deixar. No caso vou deixar ele aqui no canto inferior esquerdo e agora aqui no menu direito selecione a opção chroma key, que é essa opção aqui abaixo do animação de saída, selecione ela e clique em ativar. Aqui você pode ver que já removeu o fundo mas você tem algumas outras opções que você pode selecionar. Você pode ir ajustando aqui para poder melhorar caso dê algum problema. No caso você tem a parte exterior e a parte inferior que você pode alterar caso você queira. E também você pode alterar a cor caso você não tenha colocado o fundo verde, mas sim um fundo azul ou alguma outra cor. Você pode selecionar. Tem também detalhar curva que você pode selecionar também caso você queira editar mais profundamente. E também você tem a opção de exibir máscara, que é para você poder ver o que foi removido da sua imagem. Isso ajuda caso você queira editar aqui, você pode clicar em exibir máscara e indo ajustando, deixando o que for preto será removido e o que for branco não. Após isso ele já irá remover o fundo, mas você percebeu que a logo aqui do KineMaster ainda está aparecendo, então para eu poder remover basta eu clicar em aplicar, selecionar novamente a camada e vir aqui na opção de recorte. Então eu vou ativar essa opção de máscara e basta eu redimensionar aqui o tamanho da minha máscara apenas para aquele botão de gostei e ele já irá recortar aquela logo que foi adicionada quando eu fiz esse botão de like. Eu posso dar um play e mostrar para vocês como ficou, vejam só que está apenas este botão e nada mais. Agora você pode adicionar o seu botão de inscreva-se também, basta vir em camada, mídia, então selecione o seu botão de inscreva-se também. E é só fazer as mesmas opções, basta você movimentar no lugar onde você quer, você pode redimensionar também. Selecione a opção de chroma key, ative ela, você pode ajustar do jeito que você quiser e dê um aplicar. Novamente vem aqui e selecione a sua camada, vem em recorte, ative a máscara e redimensione para o tamanho que você quer e clique em aplicar. Vou dar um play e mostrar para vocês que adicionou este botão também. Então é só você ir ajustando caso tenha algum problema e você pode utilizar isso não só para o botão de like e inscreva-se, mas também para outras opções que você quer adicionar, tanto para chroma keys do seu nome e redes sociais e tudo mais. É basicamente assim que você pode utilizar essas opções, é bem simples, fácil e rápido. Para você salvar o vídeo é bem simples também, basta clicar no botão direito superior, selecione a resolução e a taxa de frames e clique em exportar. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, comente aqui embaixo o que você achou dessas opções, se inscreva no canal clicando no botão vermelho embaixo e ative o sininho para receber as notificações e me siga no Instagram, é arroba Joe William. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!